Na mesma sessão, as contas do secretário estadual de educação Saguas Moraes e da ex-gestora Rosaneide Sandes também foram reprovadas pelo TCE. Eles ainda foram multados e condenados a restituir o erário, valores que somam quase R$ 23 mil por causa de falhas consideradas graves, como a prorrogação de contratos sem a devida previsão e a assinatura de termos aditivos após a expiração dos termos. A íntegra do processo vai ser encaminhada ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas da União para que as entidades tomem as medidas que julgarem cabíveis. Mais informações desse julgamento no site rdnews.com.br